Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, independente de que hora você esteja vendo esse vídeo. E tenha aí todos uma boa Páscoa que Deus possa estar abençoando a todos nós. Galera, o Doug vai estar comprando aqui umas capsules de esmeralda, para ver se a gente consegue estar pegando algum secreto aí. Eu sei que está bugou não, não bugou. Porque o Doug está muito afim de estar pegando um secreto aí, então compramos 5 capsules, agora vamos estar entrando aqui no inventário, e vamos estar vendo aí, quantas capsules nós temos. Cadê, cadê aqui? Aqui nós já temos algumas, né? Tem o escanôr e tem mais algumas aí, né? Boa Deixa eu estar entrando aqui, né? Vou tirar um print Aqui, ó Boa Aí, tirei um printzão Agora tá safe. Vamos então estar tentando pegar algum secreto aí, nessas capsules pra gente aí, né? Que vai estar ajudando a gente demais Esquece Vem, 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 mano, cara, só vem esse cara aqui, velho Tá louco Vem pra ver uma coisa boa, né? Por que que não vem o... Ó, dois Doug que não serve, ó Por que que não vem aí um raro, né? Um épico Só porque eu falei do raro vem o Gohan, ó O Gohan, o Sayaman Eu acho que é o Sayaman, né, família? É Literalmente é o Sayaman O que que vai vir agora? O Majin Bu? Vai vir outro Sayaman Vem outro Sayaman Mais uma aqui, então Vamos dar mais um giro, vai lá Confia GG, família, no chat GG Comenta aí, comenta aí O que que vocês acham desse Gohan aí, desse Piccolo O Piccolo até que é bom, né? É bom pra Story Mode, né? Ó, eu queria que viesse ali um... Um ponto de exclamação, velho Mas é muito difícil, hein? Ó, não chega nem perto Passa só uma vez, ó Esses personagens ruins, hein? Vamos ver aqui agora Capsule de Robux Vamos ver, vamos ver o que que vem aí Vai vir uma Califa, será? Ai, Calica Vem um Jigamesse Acho que agora vem uma Calica, né? Ai, Calica Nananana Ó, bem que vem um épico, né? Não é épico É difícil, né? Vai vir outro Jigamesse Agora só vem jogar Messe Agora, velho É doido, né? Vai lá, vai lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agora vai vir, vai, vai, vai Vai vir a Calica Vai vir, vai, vai, vai Vem o... O Itachi, né? Vamo lá, vamo lá Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Vai vir, vai vir Agora confia, confia Vai vir um Yantia O Yantia é o épico, né? É raro É, vem aí, né? O... O... O Yosuke, eu acho que não é O Yosuke É Esqueci o nome dele lá Eu sei que ele é de... Demonslayer Ó, vem outro Itachi, velho Vamo ver agora o que que vai vir aqui Agora que tem que vir com uma coisa boa Vem uma coisinha boa Vem, 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 vem Vem a Califa, vem a Califa Ai, Calica Vem a Calica, vem a Calica Ah, sabia que ia vir, velho Confiei Eu confiei que ia vir a Calica Ai, Calica Nananana E vem mesmo Peguei O Mega Raro Muito raríssimo Top Mas é isso aí, então, né, galera O vídeo é esse daí Mostrando aí O Doug abrindo as Capsules Pra vocês aí Pegando A Calica Da Doug queria muito pegar ela, velho Eu tinha uma ali Só que não era minha, né? Era do Um inscrito ali Do Caliel Beleza? Então é isso aí, né, galera O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto Vamo embora É nóis Fui E... 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 Obrigado.